Momento decisivo, voltaram a top frag Ó, mais um pause Pausou duas vezes E o Fallen falou, mano, vamos fazer G2 Aí os caras, não, G2 é bom G2 é bom, ó Ó, ele tá falando aqui agora G2, G2, galera, com G2 confia E eu tô lá, tô quietinho, né O Fallen falou, não, G2 tá, pá Tô quietinho na minha É, não, G2, é, ó lá Ó, Fallen, meu Deus do céu, o que que eu faço, ó lá Meu Deus, ó lá, ó Tá suando Aí aqui, falou G2, G2 Aí, mano, quando foi soltar o Freestyle Eu falei, tá, galera, G2 Mas o que que é G2, porra, o que que é G2 Aí eles falaram, mano, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, você e eu, Olof É Rush e Queda Eu falei, meu Deus Não, na verdade eu falei, meu, o PC é na minha cabeça Eu falei, mano, tô fazendo Rush e Queda 18, 17 Dois paus e paus, Rush e Queda Não, meu Deus, o Rush e Queda aqui O que que vai acontecer, velho Olha o Rush e Queda Nessa hora eu falei Não tem que ser, velho Falenzo, fodeu Eu errou o tiro, galera Mano, aqui, ó Aqui fez eu chegar o título, ó Olha esse tiro, como que não pegou Nossa, até minimizei aqui, velho Tiro, faz a festa Levando muitos O Pasha tá de atalho o perro, o tiro Mano, como não pegou, velho Isso aqui, velho Foi Deus, isso aqui Agora, agora fodeu o Falizão Vou fazer o que, meu parceiro O Falizão já pegou um Aí o Falizão tá com medo Mas eu vou buscar Ai, meu Deus, Falen, acerta Acerta o tiro, Falen Opa, peguei o meu Peguei o meu, tô safe E agora, Falizão Meu Deus, eu não sei o que eu faço Nessa hora O Falizão só falava Mira a costa, mira a costa Aí eu falo Miro, lógico, eu miro Eu miro Minha costa é minha Vai, vai, Falen Joga Tô quieto aqui, virou a costa Aí, ó Planta ou não planta, Falen Miro ou não miro, Falen Ai, quase fiz merda Olha a merda, olha a merda Eu tava abençoado, eu tava abençoado Olha Olha a merda, olha a merda Falen, tá queda, Falen Ele tá queda, Falen Eu descobri que ele tá queda Quase morri, eu descobri, velho Olha a merda Ai, meu Deus, Falen Eu vou fazer merda Olha lá No meio do nada No meio do nada No meio do nada Chocado Tá fazendo merda pra caralho Vai, Falen Deixa ele na sua mão, velho Safe Safe Porra Não, na moral, velho Vai falar, porra Tô matando a hora que eu tô nervoso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Assistir